Oi, tudo bem com você? Sou a Cláudia Carboni e você está no canal Ateliê Sagitário. Corto um círculo de papel cartão usando como molde um prato. Dobro ao meio e corto. Dobro ao meio e corto. Revisto com tecido usando cola branca. Música Deixo uma sobra de tecido na parte reta. Música Faço quatro partes iguais. Corto um quadrado de papelão. Revisto um dos lados. Dobro ao meio e colo desta maneira. Música 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 Revisto a parte externa. Música 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 E puxador. Revista a caixa de papelão com tecido usando cola branca. E puxador. Corto cartolina. Revista com tecido. Colo na parte externa. E interna da caixa. Para a divisória revista um pedaço de papelão. Colo na parte externa. Colo renda. Palitos de sorvete. Palitos de sorvete. Palitos de sorvete. E um motivo de papel. Palitos de sorvete. 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 Espero que tenha gostado. Beijo grande e até o próximo! Beijo grande e até o próximo!